Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, iniciando o segundo diário da reforma, depois só vai ter mais um que vai ser decorando, a cadeira, papel de parede, como podemos ver, não colocamos ainda. Então nesse vídeo eu mostrei pra vocês os móveis que chegaram e o Vinícius passando um reboco naquela parede ali passando massa corrida, porque a nossa parede tem alguns defeitos da tinta e da parede também, tem alguns buraquinhos, então o papel de parede, como ele é adesivo, ele não ia grudar, só se fosse papel, papel mesmo, aquele que você passa, cola e gruda, sabe? Mas a gente optou pelo adesivo, que serve bem mais barato também. Enfim, agora falta o Vinícius lixar essa parede e espero muito que vocês gostem do vídeo, clica bastante em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e lá de que até o final de julho o vídeo sai, tá? O terceiro diário da reforma. Então é isso, agora cheio de enrolar e bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira, dia 29, e finalmente o marceneiro chegou com os móveis. Gente, tô muito empolgada, muito empolgada. Ele tá ali na portaria, já tá entrando já, e quando ele começar a montar eu mostro um pouquinho pra vocês. Ai, eu tô tão feliz! Esse é o segundo diário da reforma, já disse pra vocês no começo do vídeo, né? E semana que vem, hoje mesmo a gente já vai comprar a cadeira, a gente vai na Leroy amanhã, na verdade, pra ver qual o valor que tá, porque no Mercado Livre tá saindo bem mais barato, se não me engano tá saindo 180 reais a cadeira pra colocar na penteadeira, sabe? Que eu mostrei pra vocês no outro projeto. Então é isso, já já ele chega, vou mostrar o último tour pra vocês aqui do quarto antes do móveis chegar. Bom, ó, o quarto tá desse jeito aqui. Eu acho que amanhã a gente já vai pegar o papel de parede, o Vinícius falta lixar essa parede. O último trechinho que eu mostrei pra vocês ele tava passando, né? Mas ainda ele não lixou, ó. Então falta lixar, e eu acho que amanhã ou semana que vem ele já vai colocar o papel de parede com o amigo dele. E o último tourzinho, gente. Ó, digam adeus para essa parede. Olha lá, ele chegou, já tem meu telefone. E a alegria da pessoa. Ai, meu Deus. Olha, gente. As coisas estão chegando. Eu acho que isso aqui é a porta. Olha o tamanho da porta. É que ela vai até o finalzão, né? Ela vai até o teto. Porta do guarda-roupa. Olha. Olha, ele colocou a outra porta aqui. Aqui, eu não sei o que que é isso. Mas isso aqui é a minha penteadeira. Olha. Eu achei que ia ficar bem pequenininha. Ficou até grande, ó. Ai, ficou muito linda. Gente, do céu. É muito grande. Gente, tem mais, hein? Ó, doido. E aí, ó. E acabou. Gente, olha que lindo. Olha o tamanho desse guarda-roupa. Isso, eu não tô tendo ideia. Olha dentro. Ó. Aí, tem quatro gavetas. Em cima, acho que eu vou ver pra colocar a mala. Vamos ver se vai caber a mala. E aqui desse lado ficou assim, ó. E a penteadeira ficou assim. Umas prateleiras ali do lado. Só faltou o espelho, porque ele mediu errado. Aí ele vai trazer, eu acho que na terça ou quarta-feira, ele falou. E aqui ficou assim, ó. Aqui tem um vidro. E assim ficou. Olha isso, gente. Tão de negócio. Eu não tenho tanto de maquiagem pra colocar aí, não. Aí tem essas gavetas aqui do lado. Tem essas grandonas, ó. Com o secador, chapinha. Ó. Grandona. E aqui, tá diferente do projeto. É que como esse lado tinha esse ferrinho aqui também, a gente resolveu fazer igual, sabe? Mas o outro projeto que a arquiteta fez ficou maravilhoso também. Porque ela falou que ia ficar muito, como pode dizer, grotesco, sabe? Mas achei que ficou legal. Ainda mais com a moldura ali do espelho. Acho que combinou. Bom, é isso, gente. Agora só falta o espelho. Faz com o copo de parede. E a decoração. Então acompanhe os próximos capítulos. Quando tiver pronta a parte aqui, aí eu volto aqui. Bom, gente. Hoje já é sexta-feira. O marceneiro acabou de chegar pra poder colocar o espelho aqui. Ai, gente. Tô muito ansiosa. Provavelmente vocês vão estar assistindo esse vídeo no sábado, que é no dia seguinte. Então é isso. Ele acabou de chegar, tá chastando no carro ali. E já vou mostrar pra vocês. Aí depois só vai faltar a parte da decoração, né? O papel de parede, que eu já mandei mensagem pro meu amigo. Perdão se já tá pronto. Mas nesse vlog, vocês só vão ver a parte dos móveis mesmo. Mas depois sai a parte 3, tá bom? Então, bora lá. Gente! Olha que lindo ficou! Cara, tô apaixonada. Aí o que acontece? A minha tomada aqui só tem um botão. Então o Vinícius vai ter que desmontar. Colocar esse fio lá por dentro pra ter dois negócios pra ligar, entendeu? Porque esse aqui acende a nossa luz e o outro vai acender essa luz aqui. E, gente, coitado. Ele saiu agora correndo pra ir na vidraçaria ali em cima. Porque esse negócio aqui caiu em cima do vidro que tem aqui, ó. Eu falei pra mim, não, depois a gente vê isso. Eu pego lá, não. Ele foi lá em cima. Na hora que fez o barulho, eu achei que era esse vidro aqui, ó. Esse espelho. Eu falei, gente, eu não vou lá nem ver. Mas daí foi o vidro daqui. Só acho que é pequeno, né? Imagina se fosse grandão. E é isso. Olha que lindo. Eu amei. Agora sim, gente. Ai, cansei. Finalmente, ó. Agora tá com o vidro certinho. Ai, ficou maravilhoso. Agora só falta a parte da decoração, né? Como podemos ver, já comecei a colocar. Aí tem esse quadrinho aqui também, ó. Aquele liga aqui, ó. Pelo amor de Jesus, Bruna. Só não quebra o negócio. Aqui, ó. Ele liga. Ai, que lindo. Ai, eu amei. Acabamos de chegar, gente. Falei pra vocês que a gente ia resolver só no outro vídeo. Mas o Vinícius resolveu resolver hoje. E aí, amor? Vai pegar a lâmpada aqui, ó. Essa daqui, não é? 26 biros. São 10 lâmpadas. Ai, meu coração. Não, tem que ser hoje, hein? Aí, amor. Ventilador. Tá barato, ó. R$240,00. Colocar ventilador lá também. Ai, que é o paraíso. Lindo. Ai, que gracinha, gente. Nem sei quanto que tá saindo. Tá sem o preço. O negócio todo quer peludinho, né, mãe? Não, mãe. É que lá na cadeira vai ter uma, né? Que é peludinha. Tem um cachorrinho, né? Aham. Tá sem o preço. Ó, já pegamos as lâmpadas. Pegamos aqui na caixinha, ó. 10. E agora, como eu tinha rolado pra vocês, ó. Nisso, vai ter que fazer isso aqui, tá vendo? Porque a minha tomada só tem um botão. Aviso de dois. Um pra lâmpada e um pra luz do meu quarto mesmo. Esse daqui acho que tá saindo R$15,00. Tem um ali, tá saindo quase R$40,00. Mas o medo de não funcionar. Vamos falar que funciona normal. Se funcionar também, a gente vem trocar, não é mesmo? Agora a pessoa veio aqui pegar uma chave, né? Que não tem uma chave em casa. O que você tem em casa, amor? Alicate, né? Acho que é a única coisa. Vamos lá. Acabamos de chegar em casa. Vamos torcer para que dê certo, né? Confiar em você, hein, amor? Ó. O fio tá aqui. Ele vai ter que abrir essa parte. Colocar esse fio lá por dentro. Eu não faço ideia. Vamos ver agora. Fez alguma vez na vida? Não. Só tá apertou aí. Nossa, ele que apertou aqui? É, ele abriu. Tá forte. Não, não. Não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí a gente resolve mexer no escuro. Aí a gente teve que desligar a energia e a gente tá o quê? Com o flash aqui do celular, ó. Não deu perigo, né? Como se trabalhasse no escuro ficou seguro. Eu espero que dê certo. Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte. Porque ontem a Bruna chegou e capotou. E o Vinícius ficou aqui terminando de arrumar e deu certo. Mas, gente, pensa em umas luzes que ficou forte. Não. Ó, se liga. Só tá ligada essa luz aqui. Agora eu vou ligar essa. Gente, olha isso. O Vinícius falou que parece que tá no campo de futebol. Cara, é muito forte. Mas como fica bonito. Deixa eu virar a câmera pra mim. Bom, eu ia ficar bonito se eu tivesse na capela bonita. Acabei de acordar, mas, ó. Ficou bom, né? Gostei. Arrasou. Então é isso, gente. Agora só conta a parte da decoração. Como eu falei pra vocês. A cadeira. Enfim. O resto que falta. Acho que até o final do mês sai. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tum, 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 tum.